e para beckerzinho tá gavetinha fit md zoca 4 minutos e 31 tá com a porfa né para pagar 4 minutos do do pera aí já come já começou 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 quente esse som aqui tá bom né 4 minutos de highlight md ela tá gastando em ai ele colocou gavetinha no nick nem podendo meu deus nicolas o rei de pecado é que esse pera aí pô onda na moral né o cara demorou para editar o bagulho o rei de pecado beckerzinho se destaca muito em pecado garantindo várias jogadas insanas em muitas eliminações para esse equipe que isso o que é que isso becker o seu pesadelo em pecado que é isso pô que é isso que é isso pôr Nossa senhora Nossa senhora E aí E aí Caralho que foda-se E aí 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 o meu Deus cara doido o quebrado não foi ele não foi ele não mas não foi sim o que é isso pra ela do ver que tá em dia pô Toma caralho caralho o que é isso cara E aí essa vai foi lá foi lá buscar pô e aí e aí E aí o o o o o o o o o e eu tô batendo muito bebê aí né Fit e bebê pô E aí Mano, é muito foda quando mescla transmissão com a jogada, tá ligado? É muito foda, pô. Nossa. Acabou! Caralho, pô, ficava muito foda, ficou muito foda. Ficou muito foda. Ficou muito bom. Ficou muito bom. Podia ter mais minutos aí, podia colocar uns 7. Hein? Ih, que coisa, hein? Caralho, velho. Ficou muito bom, velho.